Transmitindo ao vivo aí ó, pra vocês, Mano Jade e Edinho fazendo um deck no bairro Santo Antônio E uma ducha também ó, aqui embaixo tem três portinhas, aqui o tabladinho da ducha A escadinha, tudo com fita de LED que vai ter debaixo do deck, debaixo dos degraus das escadas Dê seu joinha aí ó, pra ajudar o nosso canal